Aí filho! Não, não, não vou cantar não. Ah, rapaz, uma palhinha, mano! Pô, o filho te declarando, deu uma declaração de filho, né? Você tantas vezes te provou Que é um grande guerreiro Aí, com o filho fazendo declaração pro pai, não vai cantar? Não, 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 não. Ah, não. Amigo, você é o mais certo e vai só. Vai, meu pai! E não preciso nem dizer Tudo isso é que eu lhe digo Mas é muito bom saber Que eu tenho um grande amigo E não preciso nem dizer Tudo isso é que eu lhe digo Mas é muito bom saber Que vocês são meus amigos Amém! Amém!